Música Habemos Papa, estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir a varanda da Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bento XVI. A decisão foi anunciada esta tarde, quando saiu o fumo branco pela jaminé da Capela Sistina. Por agora é tudo nesta reportagem em direto. Música 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 Música